Quem mora em Balneário Camboriú já sabem que agora tem o estacionamento rotativo. O turista, a pessoa que vem de fora, também já começa a observar os equipamentos. Mas, gente, tem já alguém tentando burlar o sistema para não pagar. Você acredita nisso? Um tal de um motorista espertinho? Vamos ao vivo até Balneário Camboriú com a Lise Borges, que agora vai nos contar o que aconteceu por aí, Lise. Oi, Caleb. Voltamos e agora a gente veio aqui até os parquímetros, né? Como você mesmo falou, que foram implantados já no início do mês de novembro aqui em Balneário Camboriú. O uso dele hoje aqui para estacionar e poder estar ao vivo com vocês, né? Com todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral nesta manhã de quarta-feira. Olha só, pois é, como você mesmo falou, o sistema mal começou a funcionar e alguns números de vaga do estacionamento rotativo foram alvos de vandalismo. A prefeitura e os motoristas foram surpreendidos ao se depararem com uma cena como esta da foto. Os números pintados e sem o número o motorista não consegue validar o pagamento. A guarda do local foi acionada e o boletim de ocorrência já foi lavrado e tomadas as medidas necessárias para identificar quem foram os envolvidos nesse ato de vandalismo. A prefeitura considera a ação como um ato de vandalismo, né? E, portanto, ela é caracterizada como crime de dano no artigo 163 do Código Penal, com pena de um a seis meses. O estacionamento rotativo começou a funcionar, então, no início de novembro, no dia 12. E, ao estacionar, os condutores pagam R$ 2,00 por hora, mas também é permitido fracionar esses horários de acordo com o tempo de uso. Por exemplo, se colocar R$ 0,50, serão creditados 15 minutos. Um detalhe, não precisa retornar ao veículo para colocar o ticket no carro. Os motociclistas não pagam, desde que, claro, estacionem vagas exclusivas para moto. Idosos e pessoas com deficiência têm direito a uma hora por dia de gratuidade e é preciso a credencial no parabrisas do veículo para a comprovação, então, deste benefício. Caleb, é um absurdo, né? Não faz nem um mês que o sistema está funcionando e, infelizmente, já tem atos de vandalismo aqui no sistema de estacionamento rotativo de Balneário Camboriú. É isso aí, é o espertinho, né? Ele pegou, foi lá na rua 1041, pintou a vaga que tinha o número lá. Vamos supor que 400, olha lá. Pintou a vaga pensando que, não, não, vou colocar o carro aqui, está pintado, não tem vaga, o fiscal não vai perceber. Pelo contrário, meu amigo, hoje a tecnologia, tudo por aplicativo, quando ele chega na rua, ele vai lá e olha no aplicativo. O aplicativo vai dizer, olha, o veículo da vaga tal não pagou. Aí o que acontece? Ele chama os agentes de trânsito, que a responsabilidade é do município, vai multar R$ 195,00, é a multa, é pesada, além da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. E aí a gente fica pensando, tem gente que vive noutra realidade, mas a tecnologia hoje está proporcionando a fiscalização para evitar com que motoristas ou pessoas má-intencionadas acabem tomando esse tipo de atitude. Não adianta, já está avisado, está explicado aqui no Balanço Geral.